A R1200 A R1200, um calco igual turbina Transei gostoso com ela e ganhei o amor da mina E agora tô aqui pensando mano Vou querer de novo, puxão de cabelo e bato Com carinho nesse corpo, gosta de sentar no colo Duvida louca de um colo, não deixa eu tirar de dentro Se ela não gosta, eu não gozo Igual Jorginho, ó, ó, vai atrás de mim no fluxo Tá louca pra me pegar comigo, ela só quer papá, papá, papá Vai atrás de mim no fluxo, tá louca pra me pegar comigo Ela só quer papá, papá, papá Vai atrás de mim no fluxo, tá louca pra me pegar comigo Ela só quer papá, papá, papá Vai atrás de mim no fluxo, tá louca pra me pegar comigo Ela só quer papá, papá, papá A R1200, um calco igual turbina Transei gostoso com ela e ganhei o amor da mina E agora tô aqui pensando mano Vou querer de novo, puxão de cabelo e bato Com carinho nesse corpo, gosta de sentar no colo Duvida louca de um colo, não deixa eu tirar de dentro Se ela não gosta, eu não gozo Igual Jorginho, ó, ó, vai atrás de mim no fluxo Tá louca pra me pegar comigo, ela só quer papá, papá, papá Vai atrás de mim no fluxo, tá louca pra me pegar comigo Ela só quer papá, papá, papá Vai atrás de mim no fluxo, tá louca pra me pegar comigo Ela só quer papá, papá, papá Vai atrás de mim no fluxo, tá louca pra me pegar comigo Ela só quer papá, papá, papá Música Música